Tu és a luz que me tira das trevas Hoje feliz posso ver Todas as coisas que criaste Que quero assim te adorar Se quero adorar-te Vou ajoelhar-me Para tentar a que és meu Deus O teu amor é meio Tu somente é digno Deus maravilhoso Tu és a luz Perder o rei ao meu índio exaltado Glorioso Deus lá no céu Humido e pôntrio a terra salvados E tudo foi por amor Sim, quero adorar-te Vou ajoelhar-me Para declarar-te E és teu Deus O teu amor é meio Tu somente é digno Deus maravilhoso Eu me mostro E a terra abriu Quero adorar-te Com ajoelhar-me Parabéns para mim És teu Deus O teu amor é reino Tu somente és divino Deus maravilhoso És pra mim Quero adorar-te Com ajoelhar-me Parabéns para mim És meu Deus O teu amor é reino Tu somente és divino Deus maravilhoso Tu és pra mim Ovei 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 Obrigado.